A luta começa em pé, mas as principais técnicas e golpes são desenvolvidos no solo, no chamado tatame. O jiu-jitsu, na tradução simples arte suave, caiu no gosto dos amazonenses e os atletas aqui forjados já ganharam o mundo. No dia 18 de maio, uma competição de jiu-jitsu vai colocar frente a frente atletas já renomados. É o Jungle Classic Jiu-Jitsu que chega à décima edição. Uma edição especial que selecionamos 32 atletas para esse grande evento e inclusive teremos uma estreia de lutas femininas. No caso, teremos uma luta feminina de duas crianças de 12 anos que são campeãs aqui no estado. São 16 lutas e 15 disputas de cinturão, todos faixa preta. Meu nome é Valdemir Torres, sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2013, sou terceiro galo, além do mestre Pina, pratico jiu-jitsu há 24 anos. Eu fui campeão na 9ª edição e vamos para a guerra agora na 10ª edição, que é a edição X. Na verdade, a gente vem fazendo um trabalho bem forte, preparação física, musculação, jiu-jitsu. A cabeça está bem concentrada, estamos com o objetivo traçado e vamos lá só fazer o nosso papel, que é buscar o cinturão. Nessa academia, na zona centro-sul de Manaus, os treinos dos últimos dias foram planejados para focar na competição. Nós recebemos esse convite do dono do evento há três meses atrás e a gente veio fazendo um trabalho seguindo o calendário e a programação de treino. Essa fase do polimento é onde a gente está só mantendo mesmo a parte técnica, a parte da movimentação e justamente chegar lá no evento com 100% de aproveitamento. Gostaria de convidar todos para a 10ª edição do Jungle Classic Jiu-Jitsu, que vai acontecer no dia 18 de maio, no Estúdio 5, a partir das 19h.